E aí, pessoal? Beleza? Mais uma jogabilidade... ...Snow Break! Então, zerou o dia, né? E alguém quer falar comigo? Anitta quer falar comigo? Ah, eu quero... Quero muito essa Xing Xing Botar no quarto e equipar o quarto dela Eita! E aí 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 Ok, ok, ok Nossa, tá todo mundo aqui E aí 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 Não tem necessidade de panicar. Desculpa! Desculpa! Cara, como é que é muito tão rápido? Eu não entendi isso Cagalho, mano! Desculpa! 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 Ele está parado! Está de boa! Está de boa! Desculpa! 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 Fully loaded. Enemy forces. Alguém está me dando healing, cara. Holy moly. Eu estava quase morrendo. Eu estava quase em cadáver. E agora tem a meia azar do Всемional. Que mega, mega, mega. гон wieha? Que maintenant! Demonstrate! Hspe specifically para que eu restara em cair... E aí E aí Nossa, tirei bulufas nenhuma Me adiciona, 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 vamos fazer para adicionar essa bosta. De novo? De novo? De novo? De novo? De novo? Ah... Vamos lá. 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 They have reinforcements. Useless. Useless. Don't let me know. Recovered supplies. Ow, bossa. Recovered supplies. Useless. We'll be able to clean it up. They have reinforcements. Useless. Recovered supplies. Recovered supplies. Ah, velho, pique-pete isso. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Aí! Que? Nossa, tirei só 7% Não é muito mesmo. Ah, Kikatsu. Eu vou trocar pelo... Ah, vou trocar ela, vai. Start matching. Yeah yeah. More and more hostiles appearing. We need the threshold where I run and hide. Why didn't these guns auto load? Does anyone think about these things? O dano dela está bem melhor do que a outra. A arma dela está bem mais forte do que da outra life. Porque a arma dela é a level 70. A outra life acho que é a level 50 a 60. Não. 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 Descortive. O que é isso? 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 Isso nos tira. Estão aqui? Estão aqui? Vamos lá! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Why don't these guns auto-load? Does nobody think about these things? Patience is a virtue. More and more hot sounds appearing. I'm going to use the threshold where I run and hide. Raise the pressure Raise the temperature Ah, mano, o cara está matando tudo, velho O que é preciso? 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 Patience é uma virtude Cobering fire! Cobering fire! Cobering fire! Uhuh Oh, yeah. Oh, yeah, good. Michael Jackson. Oh, that's my 10.000 steps for the day. Oh, yeah. Oh, yeah. 9%. Que bosta. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, cara, eu tenho que jogar mais quantas vezes? Fanny. Fricha. Maria. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Tchau. 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 Caralho, tinha os seus explosivos. Acho que não é minha arma não. É a outra fênec. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que o que é isso? Mal Наim! E você nem eu andou! Quer saber o que é isso? O que é isso? Os Chiypa mu오i com Deus. Ele não ficava se amizcheeringi CC, ele não durou do que nada! O que é isso? O que é isso? Última jogabilidade Eu vou colocar a Start matching Eu vou colocar a Aê Acho que esse Berry Spicer vai matar tudo pra gente Eu só vou estar como coadjuvante Eu vou colocar a Cagalho mano, tira muito Useless Useless Eu vou colocar a Useless Eu vou colocar a 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 Eu vou colocar a